Imperatriz Crescente Pelo valor de teu sucesso Com vibração de um ideal Apresentas dever da mocidade Com estruturas sem igual A multas convir em lealdade Imperatriz Crescente Com os matizes do progresso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens constante riqueza Do trabalho de filho e irmão Porque com tua beleza Que sentiu aos céus humanos Imperatriz Crescente Com os matizes do progresso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente Pelo valor de teu sucesso Tens história imponente